Eu passo do olho e tô rindo Põe o bico pra frente e a cauda pra trás Oi, gomelinhos da nenha É, gomelinhos da nenha só porque eu sou ruim e eu vou seguir o neio Começamos hoje com o nosso primeiro episódio da série Eu tô seguindo o neio e ele vai brigar amigo Daqui a pouco Tá, vambora pro outro lado porque esse neio vai brigar amigo Ai, ai, a gente vai continuar seguindo ele pro resto da vida, né? Então, pra quem não sabe Hoje a gente começa uma nova série Que é de neio vs neia Neia vs neio Olha, já achei o lugar bem legal Nesse modo, como é que a gente vai fazer? É, se vocês não viram o vídeo anterior falando sobre isso Não o vídeo anterior Não o vídeo anterior do canal O vídeo anterior falando sobre isso Acho que eu vou colocar na descrição Pra vocês saberem Então, como é que vai funcionar? Eu sobrevivo sozinha O neio sobrevive sozinho E vamos capturando coisas Capturando coisas Como assim coisas? Não, a gente vai sobrevivendo A gente vai pegando recursos Isso Porque eu tô acostumada a falar as coisas, né? Eu nem que faz tudo Então eu tô perdida A única coisa que eu faço é seguir ele E ser legal É só isso que eu faço Só seguir ele e ser legal E o que a gente tá fazendo? A gente vai sobrevivendo Se eu não me engano São durante 4 semanas Todo sábado a gente vai postar vídeo Então vai ter o vídeo da visão da neia O vídeo da visão do neio E aí a gente vai sobrevivendo E quando chegar no quinto No quinto dia desse vídeo No quinto sábado A gente vai se atacar E aí vamos ver Quem é que sobrevive Mas Eu acho que o neio vai morrer Antes da gente terminar a série Porque Vocês sabem como o neio é, né? O neio é o Ubi E o Ubi de Maisy E ele só morre Ah, e outra coisa A gente não vai poder ver o vídeo um do outro A gente pediu lá no outro vídeo É... Pra vocês dizerem mortes Pra gente colocar Por enquanto a gente ainda não colocou nenhum Talvez a gente Coloque algum Assim durante O período de sério Talvez a gente estique mais tempo Se ficar Bem legal Talvez a gente faça de novo Vamos ver, né? No que dá Ah, agora eu preciso da ajuda de vocês Eu não sei se eu vou embora Pra muito longe Porém eu nunca me descobri Porque vai que ele resolve Voltar por aqui Vai ser voltar por aqui Me achar E aí? Que vai fazer Vai roubar minhas coisas Onde eu faço minha casa? Eu faço minha casa em cima Ou então eu faço minha casa embaixo Ou então eu faço minha casa num buraco Só não me peçam Pra eu fazer debaixo da água Porque Se eu fizer debaixo da água É capaz de eu morrer afogada Eu não quero morrer afogada Eu não quero morrer nem primeiro que o Nenho Eu não sei se ele colocou no modo hard Eu acho que não Não sei A gente chegou na verdade que Ah, cheguei na neve de novo Onde eu vou fazer? Fala pra mim, Gomelos Eu faço embaixo Não, acho que já tá bom de madeira Eu fico falando Ah, e o Gomelo Ih, um monte de Gomelos Paninha Cadê o outro? Aqui Ih, já começamos bem aqui Com um monte de Gomelo Eu acho que podia ter o Elemental Creeper Eu ia gostar mesmo E o Nenho ia ficar morrendo um monte Ia ser bem legal Aí agora eu vou precisar da ajuda de vocês Porque eu sou totalmente perdida, né? Eu já falei isso, eu acho E aí, o que eu quero? Quero que vocês vão me orientando Vai deixando nos comentários O que eu tenho que fazer Você tem que criar uma casa Uma geladeira Alguma coisa desse tipo Eu vou começar fazendo uma caverninha, né? Pra gente poder pegar recursos Essa coisa toda de Minecraft que a gente já sabe Eu falei pro Nenho que eu ia pausar o vídeo Enquanto fazer essas coisas chatas Será que é melhor eu fazer uma cama? Acho que é melhor, né? Vem cá, ovelhinha Vem cá, ovelhinha Vem cá, ovelhinha Eu não sei se é melhor a gente ter uma cama Bom, já que tem tanto ovelha assim Eu vou fazer uma cama pra mim Porque eu sou uma pessoa Bem Bem, como se chama aqui? Pessoa prevenida, né? Sou uma pessoa prevenida Vai que o Nenho me imi de noite Não sei se ele vai me imi de noite Apesar de que de noite é bom a gente matar os bichos Pra poder fazer XP, né? A gente pode fazer até uma Uma mesinha de encantamento Nossa, gomelos Sério, eu vou precisar muito de vocês Nessa série Porque Vocês me conhecem Estou totalmente perdida E eu já tô morrendo Daqui a pouco eu não tenho comida Não tem nada E já tá ficando de noite E eu ainda não fiz nada, né? Eu só peguei madeira e falei Falei monte Falei monte Eu acho que vou ter que fazer um buraco aqui mesmo Eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer um buraco aqui Que vai ser a nossa toca secreta Uma caverna nenhástica Pode ser isso? Uma caverna nenhástica? Eu acho que pode Não tem problema Eu vou tampar pra ninguém me matar Não! Eu vou precisar de Tocha, né? Porque senão vocês vão ficar cegos Junto comigo Deixa eu ver se eu coloquei no Se eu coloquei no 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 cabelo de visão Aqui Brilho Tá no claro já Aqui Volta Já tá no claro Então Não tem muito o que eu fazer aqui Eu vou fazer Umas ferramentas básicas Que vai ser Ah! Não liga não Eu sou meio vesga das orelhas mesmo Não tem problema Isso E isso Eu acho que com isso daqui Já dá pra gente fazer alguma coisa Tomara que vocês Não fiquem cegos dos olhos Eu vou tentar deixar claro A imagem, tá? Pra ninguém ficar Me xingando Porque tá tudo escuro É... O que mais que eu tenho Pra falar pra vocês? Desse Nós vamos pegar o nenho Pelas orelhas Isso mesmo Vamos pegar o nenho Pelas orelhas E vamos rebentar a cara dele Que focinho de panda Porque a gente é muito mal Eu queria que tivesse Um modo legal Pra poder capturar os bichinhos Podia ter uma Kratos, né? Vou usar pro nenho Olha lá Até meu minimap Tá com erro Eu não sei porquê Não sei se dá pra vocês verem Lá em cima do lado direito Tá escrito Raise minimap error Error nu Tá com erro Erro Errado Tá tudo errado Ai meu Deus E agora Eu não sei se eu corto Se por acaso Eu cortar essa parte Foi porque ficou muito Muito chato Muito escuro Muito Sem nada Sem... Né? Então se por acaso Ai Nossa tem um copo aqui na minha frente Que eu já quase derrubei ele Um monte de vez Então Como é que tá a vida de vocês Gumelo Me digam Como que está sendo A volta às aulas Vocês estão Vocês tem que série Na escola É Ai meu Deus Tô ficando com medo Por que eu não chego em lugar nenhum? Tô cansada já De cavucar isso aqui pra baixo E não tem nada E... E se o Nenho estiver Vindo atrás de mim? O que será que o Nenho tá planejando? Será que ele quer mesmo Matar o Nenho? Ih, acabou Agora a gente tem um monte de pedra E não tem comida ainda E não tem ferro Eu tô ferrada Pronto É isso que aconteceu Tô ferrada E eu não sei o que a gente vai fazer Tem esqueleto ali Eu não sei se é melhor matar os bichos Mas eu vou morrer de fome E agora? Deus dos porquinhos Me manda Ai Deus do céu Ai meu Deus E meu Deus E se eu tentar dormir Eu vou tentar Opa, pólvora Pólvora legal Ai gente Eu vou morrer Eu tô com medo De morrer Se eu começar a bater na árvore Pra ver se sair Eu vou morrer de fome Pera Eu tô entrando Ai 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 Não 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Cadê minha casa Perdi minha casa já Ah achei Ufa Ai Ai Que susto Sai Nossa Eu quase morrer do coração agora Eu não posso morrer do coração Eu não posso morrer de nada Meu Deus do céu Que perigo Pronto Acho que isso tá bom Pra passar a noite Eu vou fazer uma cama Tomara que nenhum esteja Deitadinho pra dormir Porque Vamos ver Vem aqui Nossa Que difícil Que vai ser isso aqui Eu tô num aperto Só Vamos colocar Mais graveto Vamos fazer outra Outra picareta Ah Soube Vamos fazer outra Outra picareta Só que agora é de pedra É Tem uma picareta de pedra Eu vou jogar essa espada fora E vamos fazer uma espada Uma espada de De Preda Uma espada de Preda Uma espada de Preda Opa Não quero pegar aquilo Vamos Vamos ver Ai meu Deus Tomara que nenhum esteja dormindo Ah Não posso dormir quando tem monstro perto É verdade Não pode Vem aqui esqueleto Vem Vem A gente pode capturar um cachorrinho Vamos ver Ah o Neo não tá vindo Ai o Neo tá apontando O Neo vai me matar Eu tô sentindo que eu vou morrer Nesse Tomara que eu ache alguma coisa Então né Vamos ficar cavando aqui Até achar Ferro Diamante Essas coisas Pera ai Se eu descer pro É pro 12 né Que eu tenho que descer Tá Vamos descer pro 12 E ai Quando chega lá A gente Vai procurar Diamante E caverna E Ferro E outros cogumelos E se eu fizer Um portal pro Nether E fugir pro infinito O Neo morre pro zumbi Neo 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 Obi Será que ele consegue ler O que eu tô escrevendo Eu não acredito Que ele já morreu pro zumbi Será que a série Acaba por aqui Ai meu Deus do céu Ele é muito cabeçudo mesmo Como pode isso gente Me fala Acabou Acabamos A série Por aqui Ai meu Deus do céu Ai eu queria achar uma caverna Por que quando eu tô jogando Eu tô jogando Sozinha Eu encontro as coisas Sabia Eu acho que O meu Minecraft Tá com Vergonha E agora Que eu achar caverna Caverna Vem Nem mim caverna Vem nem mim Apesar de que eu tô com Essa merra aqui é de coração Onde é que eu tô Que nível X Tô no nível 13 Acho que tá bom Caverna Vamos cantar uma música de caverna Caverna Todo dia Ah que alegria Não Não nem Você é uma péssima cantora Não vai dar certo isso É melhor a gente continuar minerando Vamos minerar pedra Ah mas O melo Por que isso só acontece comigo Preciso de ferro Preciso das coisas E agora chegou gente em casa Só um momento Bom acho que eu vou acabar por aqui Porque chegou gente em casa E eu tô ainda Cavo o cano pra baixo E não caixo o minério Eu vou ver com quem Que a gente vai fazer Se a gente vai Minerar enquanto tá off Né Porque essa parte é muito chata E vocês não merecem Ficar vendo a gente cavando pedra E Então por enquanto é aí O Ney fechou o servidor Na minha cara Vocês estão vendo Que ele fechou na minha cara Parabéns pra ele É Então tá bom Então por enquanto é isso Beijinhos e tchau